Boa noite, Agnes. Não cresça nunca. Quando pintou o primeiro filme, o pessoal do Universal entrou em contato. Acho que é pela aparência que eu tenho, parecida com o Gru, né? Não, brincadeira, eu acho que a voz, o pessoal... Eu já tinha dublado um outro filme, acho que o pessoal tinha gostado do meu tipo de voz. Eles sacaram que eu levava jeito pra dublar. Foi muito gostoso. Aí agora, quando teve a continuação, eu liguei falando, vem cá, sou eu que vou fazer, né? Porque eu fiquei realmente apaixonado pelo filme. Ele era conhecido por praticar assaltos usando apenas as próprias mãos. Tô começando a aprender a fazer. Quando eu fiz a primeira vez, assim, eu tava muito realmente engatinhando, assim. Hoje eu já consigo sacar algumas coisas, sacar como é mais fácil fazer. Então a gente tenta dar uma improvisada, mudar a palavra. Assim, tive um pouquinho de dificuldade pelo seguinte, que ao mesmo tempo que criar esse sotaque é um charme a mais que você coloca no personagem, mas ele também é um dificultador. David, senhor, comigo, vambora! Acho que esse carisma e essa doçura que ele traz por trás, ele é apaixonante, ele não consegue ser vilão. Ele traz uma coisa meio ranzinza, que é muito gostoso. É nome de menino, de menino isso aí. E isso importa? Não importa, a menos que seja menino. Eu acho que o que a gente tem em comum é essa coisa meio carinhosa, brincalhona, amorosa com crianças. Então, assim, eu acho que tem essa coisa meio paternal mesmo, que eu gosto no personagem e que eu sou um pouquinho também. Tem momentos no filme, assim, que ele é muito carinhoso. E eu gosto da cena em que ele se veste de fada. Porque a fadinha que vai animar a festa não vai, ele se veste de fada para animar a festa. Eu acho essa cena bem bacana, bem divertida. Sou eu, Gru, Zapuzel, a mais mágica de todas as princesas encantadas. Então, eu acho, assim, muita diversão, assim como um teve, e com personagens novos e bem carismáticos também. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho